O curso de Direito da Seguridade Social é um livro mais recente, eu demorei um pouco mais para concluir, uma vez que a matéria exige uma atualização constante, um estudo abrangente, ou seja, o direito da seguridade social, na verdade, ele alcança não só o direito previdenciário, mas a parte da saúde e da assistência social. Então, vamos dizer, as áreas sensíveis do Estado Democrático de Direito, da Ordem Social, estão aqui tratadas nesse livro de forma didática também, abrangente e, podemos dizer, a mais atualizada possível. Então, são essas obras que eu gostaria de apresentar a todos e agradeço pela oportunidade. Até a próxima.